Como vão, pessoal? Chegou outubro e com ele a lista de lançamentos. Acompanhe nesse vídeo aqui. Lista de 5 jogos para Playstation 4 e Playstation 5. Aperte os cintos porque sua carteira terá uma grande jornada nesse mês de 2023, hein? Vamos começar aqui com o título Alan Wake 2. Finalmente temos uma sequência de Alan Wake desde 2010 sem anúncio de uma nova continuação. Agora chegou o tão esperado jogo de Alan Wake. Uma série de assassinos ritualísticos, ameaças de brick falls e uma pequena comunidade ali cercada pelo Pacífico Norte. Um talentoso agente do FBI ali com reputação de resolver casos impossíveis. O caso de Anderson se transforma num pesadelo quando ele descobre que as páginas de uma história de terror que começa a se tornar realidade em torno de Alan Wake. É claro, desde o primeiro jogo um escritor perdido, tá? Preso em um pesadelo além do nosso mundo, escreve uma história sombria em uma tentativa de moldar a realidade ao seu redor e escapar de sua própria prisão com horror sombrio. Wake está tentando manter a sanidade e vencer o diabo em seu próprio jogo. A atmosfera do jogo parece incrível, visualmente deslumbrante e se você gosta de títulos de terror, Alan Wake tem que estar no seu radar. Alan Wake 2 será lançado em 27 de outubro e com preço de 60 dólares lá fora, tá? Provavelmente chegará nesse valor aproximado convertido pro real, mas apenas em versão digital. A próxima grande sequência é o Homem-Aranha 2, da Marvel. Foi lançado em 20 de outubro, ou seja, ontem, e você vai poder jogar com seus dois personagens, Peter e Miles. O Homem-Aranha 2 parece ser um avanço em relação a todos os elementos do Homem-Aranha original. Se você não jogou o Homem-Aranha de 2018 e o Homem-Aranha Miles Morales, volte e jogue. E você estará pronto para o Homem-Aranha 2. Homem-Aranha 2, com certeza, se analisarmos de um ponto de vista em jogabilidade, conteúdo e em geral história, está muito avançado ao dos seus títulos anteriores. A campanha dele deve durar de 17 a 20 horas, mais ou menos aí. Outra coleção importante aqui é Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Você estará adquirindo Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Songs of Liberty, Metal Gear Solid 3 e, mais importante, um monte de bônus. Metal Gear é uma das franquias mais icônicas de todos os tempos. E o mínimo que podemos fazer é preservar essa franquia nas plataformas modernas, não é, pessoal? A coleção de Metal Gear será lançada em 24 de outubro, então fica ligado. A próxima sequência que estou animado é o Ghost Runner 2. Não é tão grande quanto os títulos iniciais do vídeo, mas Ghost Runner 1 foi muito bom. E agora temos a sequência do título. O Runner 2 é um hardcore on Slasher ambientado em um futuro cyberpunk pós-apocalíptico. Tornando o melhor ninja cibernético, se prepare para lutas épicas com chefes e melhore as habilidades com a história interativa e novos modos de jogo com uma trilha sonora cativante. O Runner 2 será lançado em 26 de outubro. Outro grande lançamento de RPG de ação e fantasia sombria é Souls-like of the Fall, intitulado apenas como Lords of the Fallen. Tem um vasto mundo RPG de ação de fantasia sombria dos lendários Dark Cruisers que embarcam em uma missão épica para derrubar o demônio de Deus. O jogo parece visualmente excelente do ponto de vista de jogabilidade, parece haver muitos chefões. Se você gosta daquele tom sombrio no cenário escuro, você também o terá. Lords of the Fallen será lançado em 13 de outubro, ou seja, já foi lançado e está aí no mercado. Próximo Sonic Superstars Adventure, versão totalmente nova do clássico jogo de plataforma de ação de alta velocidade 2D do Sonic. Imagine esse sucesso 2D da SEGA com gráficos totalmente 3D. Novos poderes, habilidades, um cenário totalmente novo e novas maneiras de jogar. Será um sucesso com certeza. Sonic Superstars será lançado em 17 de outubro. Também já foi lançado aí. Que lista, hein, pessoal, de jogos a serem lançados em outubro. Prepare a carteira porque vai faltar dinheiro para tantos títulos, hein? Deixe seu comentário abaixo e se inscreva e obrigado por assistir. Bye, bye!